Tem novidades em calçados na Santa Lola e a ala feminina está fascinada com o preview Primavera-Verão. Atenção você mulher que adora uma novidade. Então correndo aqui para Santa Lola, que acabou de chegar o preview do verão 2015. Como esse mocassim lindo, maravilhoso, super confortável e claro que tem muito mais, só esperando por você, confira. Gostou? Tem outras cores também. Além dos mocassins, docksides, bonitos, confortáveis, chinelos, bem coloridos, sapatilhas super elegantes, além, é claro, das lindas bolsas. Preview Verão 2015. O colorido que vai ser tendência nas próximas estações. Claro, aqui na Santa Lola, que você encontra sempre um calçado super especial para qualquer ocasião. O calçado que faz a cabeça das mulheres está aqui na Santa Lola. E aí